O que é o meu cantinho verde? O que é o meu cantinho verde? Uma outra variedade de cróton muito bonita é essa aqui, que é o cróton Eleanor Roosevelt, que é uma homenagem à esposa do presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt. E ele tem como característica o verso das folhas, que é mais arrocheado. Então ele tem essa cor bem bonita, a rubra, aqui no verso das folhas, que dá um efeito bem bonito quando você trabalha ele num canteiro ou até nos vasos. Aqui embaixo tem o queridinho do momento, que é o cróton Paintbrush. Vamos prender um pouquinho no... Esse cróton é o cróton Picasso Paintbrush e ele tem esse formatinho mais pincelado aqui, então ele homenageia o Picasso, né, Pablo Picasso. E ele tem essas cores um pouquinho diferentes, então ele é um pouco mais amarelo e ele tem esse laranjinha aqui mais puxado pro salmão e dourado. Ele fica super bonito em canteiro, como folhagem de forração, lembrando que sempre precisa de muita luz pro cróton crescer bonito e colorido. Esse aqui é o queridinho de alguns blogueiros do Mundo Verde, é o Cróton King. Ele tem esses cachos na sua folha, todo pintadinho e de vez em quando ele atinge uma coloração um pouquinho mais rosada. Ele tem uma coloração que chega até num salmãozinho, ó. E ele cresce bem bonito, tem as hastes bem compridas e cresce um pouco mais rápido que os outros crótons, inclusive. Aqui embaixo tem o cróton Ginga, ele também tem as folhas curvadas, mas ela já é bem mais larga. E ele tem como característica ficar com a cor bem vermelha quando ele é colocado no sol. Então, apesar de ser produzido dentro de estufas, esse cróton, ele aguenta o sol quando ele é rustificado. Ou seja, ele passa pelo processo de rustificação, adaptação à luz solar. E aí ele fica com a coloração bem vermelha, bem viva. E esse é o Cróton Canarinho. O Cróton Canarinho é uma exclusividade da Magna Flora porque ele é uma mutação que surgiu na nossa estufa. Ele foi isolado, estabilizado e depois multiplicado. Então ele tem essa coloração bem verde e amarela, bem brasileira. E inclusive por isso que ele tem esse nome Canarinho. Ele foi batizado em homenagem à seleção brasileira de futebol. Vivian, e como cuidar? Todos eles têm o mesmo tipo de cuidado ou tem diferença entre as espécies? A maioria dos crótons gosta de muita, muita, muita luz. Porque ele precisa da luz para ter a coloração bem viva, bem vibrante. E a gente procura evitar a luz solar direta no sol por ser produzido em estufa. Caso você tenha vontade de colocar ele num canteiro que bata sol ou coisa assim, a gente indica que você faça o processo de rustificação. Esse processo de rustificação dura em torno de um mês. Você vai pegar a sua planta que você comprou que é produzida em estufa, colocar para tomar um banho de sol no horário mais fresquinho da manhã. Por exemplo, das 7h às 9h da manhã e recolher. Fazer esse processo por uma semana. Na segunda semana você coloca nesse solzinho da manhã e também no solzinho no fim da tarde, entre 4 e 5 horas da tarde. Deixa tomando esse solzinho. Na terceira semana você já vai deixar ele a manhã toda ali tomando um solzinho para ele ir se acostumando, retirar e colocar no final da tarde. Na quarta semana você já deixa a manhã toda e a partir das 3h da tarde quando o sol ainda está bem forte. A partir da quinta semana provavelmente a sua planta já vai estar adaptada para o sol, rustificada e também pode acontecer de umas queimadurinhas na folha, mas isso já é natural, acontece com a gente também quando a gente toma sol. A única coisa que eu já garanto para vocês é que as folhas novas que vão brotar já vão bem adaptadas para esse novo ambiente. O cróton gosta muito de água, então capricha na hidratação do seu cróton, só é importante que o solo ou o vaso tenha boa drenagem para essa água sair de lá e não ficar acumulado nas raízes. Bom, amigos, essa aqui é a Vívia da Magna Flora. Eu acho que todos gostaram de mais e aprenderam bastante. Até a próxima!